aí, oi conseguiu entrar no squad não mano? oi eu entrei lá, eu apertei e aí eu aceitei bora áudio do jogo eu aceitei lá mas não escutei nada então aí você tem que clicar lá no cupim nosso e apertar conectar você apertou? eu estava pensando aceitar e não apareceu nada mais não, aí apareceu só os caras, o negócio lá é nós aí não? é no bate-papo então, aí você tem que clicar do lado direito lá e aperta em cima lá do nomezinho nosso que vai tá lá, da guilda, tá ligado? Toxic Gang lá aí troca aí, troca aí oi? vou mudar o nome da guilda pode mudar é, precisa de cartão né? troca aí meu irmão eu tô sem cartão não, eu tenho eu tenho 6 cartões caramba não, eu quero ver ele eu tenho que trocar até meu nome eu vou aí depois ô Rafa vai ver vai ver que nós vamos colocar eu não faço questão de ficar de vice-lida não tá ligado? por mim, se quiser colocar outro cara não esquenta não depois organiza isso aí vê quem vai tá presente eu acho que é melhor a gente botar não desconto porque eu não tô escutando muito bem esse homem não oi oi aham então vamos lá vai eu vou botar eu vou bárcio sai daí bárcio sai daí oi 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 você tem que aceitar ele aí quem? ele vê se chegou pra você no discord? é tem que aceitar não é só ele entrar aí no geral que já dá pra conversar então isso que eu falei pra ele só ele clicar no geral mas tem o geral lá de cima o meu geral é o canal de voz ele tem que entrar no canal de voz é ele foi no chat no chat velho a pessoa não entra na sala rau tá dando pra ouvir seu jogo ai apareceu um aqui ó ele tá aqui mas ele tem só que entrar agora no channel no canal e aí e aí fala aí filho puxa o Thiago no milagre do jogo você não tá vendo já bota o diamante pra mim aí Ju não tem dinheiro nem pra mim velho bota cinco bota cinco mil aí velho moral achei que eu sou aqui o esse aqui é para as pernas eu tenho que mudar o nome o Raul os cachorros aí que? os cachorros tem cachorro aqui não o Thiago é onde os cachorros aí? pô mano o cachorro se calado pô mano vocês não vão jogar não? esperando vocês entraram aí entra aí entra aí entra aí pô só baixa a mão pô 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 pera aí pera aí que eu to entrando calma Thiago que eu? meu cachorro não tá aí não velho? mano meu cachorro não tá aqui e esse cachorro aí Latina? não tem no cachorro muito perto da sua casa latina aí não? tem não eu acho é o meu é o meu é o filho da peste gostou Thiago ainda cambeci? o animal é um animal mesmo né o cachorro é um animal né vai lá carral do zorro e o meu salva sai do jogo mano nada a ver então a estaladeira doida aí velho tá mesmo é choque é choque ae voltou é o ralo o ralo o silêncio brota no bailão para desespero me chama aí o silêncio oi vamos nós vamos deixa eu tentar trocar o nome aqui ó manda para mim como que é mano escreve direitinho lá no pará do jeito que vocês quer com a letra já vou me chamar me chama aí é o lele que é o rafa aí me chamar aí me chama aí velho me chama aí o tiago depois a gente vê isso esperar onde ele voltar aí velho tiago você não consegue botar eu de vice né peraí eu já ia adicionar um ceifador peraí então eu acho que eu acho que só o líder que dá para botar o cara botar o que ó consegue botar o amanhã e amanhã já tem aula de novo mano portanto vai até quantos líder que pode ver se veio de só não sei não acho que é três acho que é três é três você coloca o dia também depois pode me tirar pode colocar ele também quiser nem precisar colocar só o lele lá e tá certo mano que eu não ligo muito para estar eu não esquento não ele gosta de organizar as paradas essas coisas aí é que o lele tá falando e em tipo para botar né para jogar uns canto e porra é porra não vou botar os campeonatos pode ir pode ir pode pode pelo menos dois esquadro é tem que ter duas lá tem o nosso é o tiago e aí tem um cara aí como é que é o nome desse cara aí rafa mas não jogar campo eu não vou jogar agora não que eu tô com problema no meu celular tá nada não porra é para treinar ué né então um alain alain principal não é a nossa principal não é porque não é que a gente joga junto no caso que joga mais e nós tem mais entrosamento tá ligado tá jogando junto aí tá longe como é mó mó estrala estrala velho é estranho mano parou sim vai ser choque parou eu tá comendo torreiro ainda tá um pouquinho peraí espera silêncio silêncio parou deixa eu falar na hora que eu falar ver se tá fazendo barulho vai ó os dois diabo aqui ó o dia bom vem cá vem cá para perto de mim e tiago vem cá vem cá o dia bom na hora que eu tô falando tá fazendo a nota de boa é agora não tá mais não é agora não tá mais não não é só vocês estão ligando com a patente não 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 vamos foda-se aí vamos a gente vai tretar para nós melhorar só as 30 aí velho joga junto oi oi rafo oi rafo oi rafo fala rafo depois nós temos que fazer um grupo só dos adm tá ligado anda só em dois aí é verdade para decidir as paradas é tenta andar em dois velho tem ninguém velho tem ninguém que é se o russadão aqui tá um camperadão né na verdade se passa a calma para mim o negócio é diferente eu falei para cá para você morrer todo mundo antes de cair no alto é ruim é deve ser seu eu tô pegando um jeito subir capa tá que a ponta vai me segurar aí ainda é ainda né no primeiro dia que eu aprendi que eu comecei a jogar já sabia subir capa tá jogando você há 10 anos e também o nível aqui 10 anos o jogo só tem dois tá jogando os dois anos que existe o jogo né né dois anos não é mais quase três mano tem um capa já fala tudo que eu já tem um ano que eu falo que o jogo tem dois anos dois anos e nasceu joguei um free fire essa porra eu tô com vontade de jogar com duas armadilhas armadilhas roxas a turma de roxa a turma de roxa também é demais na massa é igual o dia que eu comecei a jogar o bicho jogava de duas isca quando eu jogava quando eu jogava quando eu jogava na minha outra guilda eu jogava na minha outra guilda eu jogava na minha outra guilda eu ia com duas armadilhas roxas aí bora aí Thiago quando a guilda tiver com os cara da hora tipo os cara da hora não bastante gente vão fazer um x1 dos cria pô é pô eu tenho eu tenho tá já já jogou x2 já tiver mais galera dos cria não x2 também passa não só x4 os cria é tipo assim vou vai eu e você contra os caras aí só só um de nós aqui pode jogar o x1 e não pode finalizar o outro tem que deixar o outro salvar vai só só acaba o x1 quando o outro caiu ah tá entendi entendi é um x1 né é cada um é os dois contra dois não é pronto eu vou tirar x1 com você aí meu parceiro tem que me esperar eu tira esse x1 para ele tirar o outro porque se ele caiu caiu também os dois morrem aí caiu não pode não pode finalizar não tem que deixar bora fazer o x1 dos cria hoje eu tenho eu tenho eu tenho as quatro salas se tiver um hoje eu não vou não viado hoje eu tô afim só de ficar na é hoje hoje também eu vou ter um então conforme não vou pra mim seriano carai mano vai caçar amanhã essa porra eu tenho certeza ai meu o líder da minha antiga vida foi inventar foi inventar de fazer um x1 x1 dos dos cria squad eu não foi só para esse estresse ele foi irado boy só ia três contra três é ficava um do lado de fora para acontecer os outros caísse um caísse vai perto de morrer o cara o cara vai e grita parou pelo discórdia tá ligado só um dos quadros que tem ficar pelo discórdia aí gritaram parou meu celular tá travando vai quando eu ligo discórdia o Thiago é mó clima perfeitando o rolê aí deve ser para ganhar um dinheiro deve ser para ganhar um dinheirinho extra né Thiago é alguém achar a Rambon eu quero a Rambon eu quero pode crer que eu tô contendo a Rambon Thiago vai ganhar um dinheirinho extra e ficar enrolando nós fazer a recarga é a recarga senão eu não vou atualizar o passe já o meu bichinho disse que sofre para atualizar o passo agora eu descobri por que quero explicar o cara tem uma família conversando aí velho caramba sabe que não é festa de aniversário é merda tem cara aqui merda e olha o caba voando aonde onde caiu outro cara aí dentro da casa aqui ó o cara tá voando eita um tiro só aonde em cima do terraço que terraço em cima de você telhado tem um ai na casa do lado de fora deitou um tô no meio da aberta aqui tem mais um na capa capa outro capa na casa aí tem mais de vocês ali tem uma cerca aí mano me salvar botar um gelzinho tá não no gel não tem não pera aí viado morreu não e aí e agora eu vou e aí Pai, salve o pai! Moneca é monstro, véi Subiu o capinho e cai igual a bosta Cês mataram tudo mundo, véi Burro não, viado Pra ajudar eu sei, tá? Próximo desse se fuder, então Ué, mesmo O Dil foi correr pra ajudar você, já Ó, cadê os caras? Matou tudo mundo O Coisa matou, burra O Dil ficou bolado, que eu não quero falar dele É não, viada, que eu queria jogar, né? Nem comeu a sua parte e já morri É, não é novidade Puta Eu tava lá em cima Eu tava lá em cima me curando Ai, ô, Rafa Ai, Rafa, o Angelica não tava meadão? Eu dei um tiro, porra Porra, eu dei um capão e mais um gui Mais três tiros no pé, ô Tem um pé, um negocinho pra ele Eu dei um tiro em cada um, mas depois na outra E essa W aqui, essa W Eu vou deixar ela aí, não vou jogar ela pra ninguém Vixe, louco Ó, vacilo, negadão, véi Ó, tem que conversar isso aí também, mano Tipo assim, ô Yuri, você joga bem de Snipe Mas você também é muito bom de AR, sacou? Então você tem que deixar pra alguém que é um pouco pior de AR Ah, eu tenho que ficar de AW Porque se você pegar de AW Aí perde uma AR muito forte na squad, sacou? O quê? É isso aí, peraí que fala de novo É, mas o cara tem que jogar pra porra É, mas o cara tem que jogar pra porra Eu dou uma manjada jogando em ADW Eu pego de ADW a Cicão Eu pego de ADW a Cicão Eu pego de ADW a Cicão Eu tiro e recarrega Mesmo se eu trocar de arma, recarrega Poxa, meu não recarrega não Qual é teu celular? iPhone 6S Mas acho que é a configuração do jogo Qual? É a configuração, mudei a configuração, pô É só você tirar da recarga da mágica É só tu ir mirando com a AWM aí tu bota Pressionar e tirar para mirar É verdade É, tá recarga É verdade O teu deve tá no normal Tá no normal, pô Então, tem que pôr no outro Tá aqui, mudar de arma Legal Pressionar para atirar, tá aqui ADW Quando o cara tá nessa opção Quando você atira, abre a mira Agora quando tá no normal, você atira Fica assim normal no scope Obrigado? É que eu dou muito scope Aqui eu uso também, a gente no scope Eu também, a minha faz isso também, Yuri Eu tipo, só deixar a mira mais ou menos perto do cara E dou o tiro Aí já vai a mira automática Ele dá o balão A minha não faz isso não, mano Tem que fazer essa parada aí Aí a gente tem que definir isso aí, mano Então, a partir de... Então, a partir de... Aí é melhor ele jogar de ADW, sacou? Uhum Aí é um barulho Vou baixar o áudio do Rafa É, tá barulhão É, Rafa ou Raul? É o Rafa É porque eu tô aqui na sala, pô Quando eu tô no meu quarto Eu tô no meu quarto É, que eu tô no meu quarto Só as horas do 29 É, eu melevo aí essa hora E aí, vamos nesse carro pegar Pegar uma casa lá ainda O Thiago vai pegar só pra roubar meu drop Esse viado corno nosso Vai no drop, vai no drop, vai no drop Vai no drop, vai no drop, vai no drop Vai no drop, vai no drop Olha, correu a gente no drop Para de ser sonsa, vai ligeir aí, velho Ó, na casa, na casa, na casa grande lá ó, um squad, ô Yuri, eu acho que eu vi um cara no meio do aberto aí também, velho, não tenho certeza não, cuidado, ah não, é, é, pô, bora pegar pra pôr de novo, vamos descer um, descer um, descer um, não adianta vocês gastar bala aí não, velho, os caras vão ficar ali se levantando toda hora, é, eu derrubei ele lá, não adianta não, vocês vão gastar bala, é verdade, Calma, eu tô recuando, né, porque se eu for por aí eu mudo, se já, eu só tenho três, ah, vai se lascar, mano, vem cá então, pô, a capa do subir é muito fácil, porque a capa é muito mais fácil, né, o Rafa é piloto, hein, mano, eu tive 60, eu acho fácil de subir capa, velho, é, toma aqui, ô, dropa, 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 vai, 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 O viado, minha netinha bugado, viado. Tiago, você mora em qual bairro? Lázaro. Eu? Consulsão. Sabe onde que é o Bereco, que é a rua sem sair daqui? Qual que é o bairro, viado? Bairro Nossa Senhora das Graças, pô. Bereco? Eu acho que é isso, Nossa Senhora das Graças. Ah, então, cara aí. Espera aí, qual bairro? Lázaro. É, subindo pro lado do Boa Vista aqui, pô. Subindo? Vai subindo pro tipo, qual lado? Do centro ou como é que é? Tipo, aquela ponte seca, tá ligado? Perto da rodoviária? Pô, né? Vai ter que voltar pra lá sempre. Pô, né? Bota uma fibra nisso aí, filho. Ah, pô. O meu plano é 150 barão, viado. Dá uma ué. E, tipo, eu não uso roteador. Já até pensei em cancelar, né? E... Colocar essa blusa na internet. É que você usa em qualquer lugar, né? É... Ah, galera, daqui eu jogo 36 de minuto toda hora. Sou avão. O meu tá aí, trinta. O meu... O meu mundo também é um... O meu problema é quando os outros me ligam, viado. Tá ligado? Fora isso, cara. Ih, mas o cara aqui eu ia pegar meu... Eu ia pegar meu toque. Será que dá? Tem casa na cara. Tem casa na cara. Tem cara na cara. Druga os treinos. É. Tem casa na cara. Aí, o Hurtão esplatado. Deixei. Ah. Eu tenho... Eu tenho empunhadora três sobrando. Que é o porno que quer? Eu faço. Eu faço. Eu tenho. Eu vou botar no torno não. Onde? Cadê o Hurtão? Só que eu não capo não. Eu vou no meu ladrão. Quando o cara fica assim, é muito bom. Já sei da cada capão, velho. É no meu ladrão, mas não é... O celular é mais difícil de parar a mira, né, velho? Não fica triste. Se tu tremer o dedo... Mas eu tava tendo também. Se tu tremer o dedo... Bicho, o cara ainda tá aqui, é. Dentro da casa tem mais de um, Yuri. Não vai, não. Não vai, não, Yuri. Volta, volta. Vou marcar aqui onde vai ter chato. Vocês vão ficar gastando bala, tô. Mesma coisa naquela outra casa. Ah, mas aqui é mais fácil. Vai, 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 vai passar. Ganha a safe lá, ó. Eu droga aqui, velho. Passa a foot direita. Pega aquela parte alta, velho. Depois vocês deram a essa recação. Eu droga, Thiago. Vou voltar pra ficar travando, hein. Mas quando eu tô no Discord, hein. Hum. Que lugar você joga? Que lugar você joga? Moto G5. Eu jogava no Moto G6 e sofria, viu? Eu jogava no suave. Você não discode. Você não pega aquela surra lá? Vai, João, aí. Vai, João. Essa casa aí também é uma moça. Vocês ficam por enquanto. Só que vocês vão virar santinho. É verdade. Vocês tem que pegar os caras que vão vir da esquerda. pra depois trocar com a da direita. Essa é a casa da frente, Thiago. Vocês tem que ficar ligado com esses caras que vão vir da esquerda. Vocês pegarem eles, vocês ganham o jogo. Se a safe não fechar lá em cima, nem se você fechar lá em cima, aí já é. Se a safe não, vai. Talvez não, mano. Porque agora o gás vai fechar pros seus lados aí. Então vai fechar um pouco. É, deve ficar no meio aberto essa safe, tá? Basta, desce. Não, toda essa, toda essa explicação pra chegar no mesmo conclusão. Não, mas se passa, vocês conseguem pegar um cover aí nessa cerca aí, velho. Olha, como teve o que me tremeu. Coloquei na esquerda. Tá ali, isso. Tentei. Vou pegar na panela. Pega a cerca, Yuri. Isso, fica daí que você tá. Ó, ligado na esquerda, aí vai ter cara no celular. Eu ia finalizar e pegar na panela. Ei, mano, deu bom, hein? Ainda não, né? É. Boa, Yuri. Eita. Olha o lança. Tem cara na esquerda, Yuri. Caiu um que no meu... Finaliza aí pra mim alguém, hein? De onde vem esse lança? Não faço ideia. Será que o lança lá de cima chega aí? Não, né? Se for lança, chega. Agora o míssil, não. Porque o míssil é menos alcance. É lá de cima mesmo, Yuri. Ó, os caras descendo. Pega esse descendo. Pega esse descendo. Vou ter que pegar tudo. Boa. Eram dois, pegou o outro. Era dois, o de branco acho que desceu. Não, não, não. Vocês pegaram? Não, não, não. Vai ter que sair, relaxa. Não adianta apavorar aqui, não. Olha lá, dá nele, dá nele. Boa. Agora é do cedo. Só não apavorar. Aí, ó. Só mais um, só mais um. Não, é dois, é dois. Falta dois na circo. Falta dois. Yuri tá cravado na circo, hein? Se ele der a cara, ele toma. Cuidado, falta dois. Tá ligado. Eu acho que tem um cara na direita de vocês, é. Pô. Tá ligado, né? Aí, só esse cara da circo. Só da circo. Pô. Boa. Certinho, tá ligado. Se tornei, eu te amo. Tá vendo? Eu te amo. Vamos conversar pra gente. Agora eu não afobei. Eu não sei o que rio. É. Eu beboi muito. O cara sem se afobar é pior, tá? Coisa. É. Se afobar é pior. E ainda matei cinco. Jogaram pra caralho. Fosse um campeonato aqui, fi. Tá pensou? Ahn? Doze quio, menino. Campeonato. É. Um buia. Tá bom. Nossa, você é doze quio campeonato. Vai, nós faz uns pontinhos. Nossa senhora. Fazemos quinze pontos. Agora o bom é o cara fazer um buiá sem nenhum abate. Aí é bom. Sai, louco. Dá nada, fi. Eu já dei um buiá sem nenhum abate. Eu também, no solo. Eu dei um buiá sem nenhum abate. Solo, solo. Jogando solo. O cara viu, eu tava com a galera de gênero. Sei como eu achei que ele gelou uma gelinha empurgatória. Eu tava com esse gelo. Ao se macei, foi o campeonato, eu tranquei ele. O gelo foi eliminado. Ele vinha por quanto eu gelava. Vinha pelo outro gelado. Eu já tava aqui demais. Legal. Vou pegar um todinho ali, né? Eu tenho que jogar safe, velho. Porque agora, naquela hora que eu morri, eu fico pra ajudar vocês. Então, se eu tava no meio do aberto, eu não morro. Eu tinha gel, tava pra ter usado. Só que eu tava em capa, tá igual dessa. Tem hora que sai do japonês, tipo, eu dou um capa no cara. Aí eu corro até no aberto, pra tentar matar ele. Galera, eu joguei. Ah, tá agressão, velho. Perdoe. O que é isso, velho? Que paris. Eu toco depredor, é só. Ó, tem alguém aqui de casa. Tá dando mordida? O que é isso? Ae isso. Tá rolando a briga aí, Rafa. Você tá doido. Deixa o Thiago aí, não, tá? O Thiago foi ele só pra nós. Voltei, tropinha. Voltei. Qual foi? Ó, tem squad. Tem gente, tá família aí com nós. Já passa o sarrafo. Essa família tá grande, hein? Minha família não é grande não, é gigante. Não, essa família tá com nós, pô. Eu tô tomando. Caramba. Tá aqui o Thiago, eu já... É, tá lá, é galo da molestão. O Gil tá sem sorte, mano. Ah, velho. Essa aqui já era, velho. Caiu mal demais, sabe? Peguei uma XM1. Ai, salva! Ai! Salva, salva, Thiago! Cai, Leandro! Cai, Leandro! Como é que ele salva? Eu tô sem kit! Eu tenho kit, eu tenho kit! Eu tenho os kit aí, ó. Mano, na hora que eu subi, ó... Tá ali, ó. Ele tá aqui, ó. Quilo kit! Quilo kit! Quilo kit! Quilo kit, mano! Ai! Derrubei um! Caramba, capa Z! Ah, não! Quilo kit, pô! Te dropei kit! Calma, hein! Não tava dando perrelar, não! É, pra... Ai, é! No muro, no muro, no muro! Puta, dentro que ele tem esse monte de gente, ó. Onde é que ele arrumou essa porra? É... É o cara acho coisinho, Rafa. Rafa Moreira, mano. Cadê esse cara acontecendo de cá? Tava atrás do muro aí, ué. Já deu de pulado lá pra baixo. Eita, eu me lasquei. Agora eu me lasquei. Trofou de arma. Errado. O cara... Agora eu me lasquei. Trofaram, errado. Com o loot bugado, ó, é! Mano, eu conto... Tá dentro da casa dos dois andares. Bando de doente, né, velho? Tem kit aí, ó, cheio? O cara cai em floca pra ficar marcando, velho. Faz uma raiva dessa. É, cara. Que eu sei. Cadê a merda do meu... Ah, eu não ativei, então. Ah, tão ruxadão, hein. Os caras tão ruxando aqui, ó. Um na direita. Tem um na direita. Ah, mesmo. Ó. Espera aí, espera aí, vai. O Yuri tá sem... Sem kit nenhum. Aí, Yuri. Olha lá, na direita, Yuri. Na direita, embaixo. Olha lá. Ah, filho do cachorro. Que é isso, velho? Nossa, já não cê tem, velho. Nem. Que merda é essa, homem? Esse cara veio. Olha aí. Hum. Já tinha um nas minhas costas, bicho. Na moral, velho. Deu cá em cima de uma puta de uma XM8. Pau no cu de quem joga essa arma aí. Oxi, arma da hora, filho. É, aham. Aí, o cara... Aí, quatro cara de MP40 do seu lado. Aí, que que cê faz? Cê resta quatro painosos dos Ave Marinhos. E aprende a ser menino. Começa a notinhar de novo. Eu vou parar um pouco. Deixa pra jogar mais tarde. Dá pra ir mais uma, não? Bora, eu vou tomar mais essa. Tá, vai. Ô cara, condenada. É que meu saldo tá travando demais, velho. Quando ele tá travando, fica perreado, viu? É, uma. Eu sei, é bom quando eu tô num quarto com ventilador. Porque ele não esquenta a mão. É. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar, porra. Peraí, eu tava pegando minha prancha. É, o Gil é todo bruto. E depois quando o caba fala, deixa a boca. Tá, tá igual o grudinho. Tá, tá igual o grudinho. Tá, tá igual o grudinho. Já a ladeira aberta. Hoje passou o Noblu lá no Aspecto, no Globispost. Hã? Amanhã vai passar o Ju. Passou o Noblu. O cara tá preferindo... O cara tá preferindo fazer reportagem do Noblu do que do Vasco. Porque do Vasco ninguém assiste. O próximo agora é o Ju aí. Fica sabendo. Blasto com o Sanct. O Sancton não muda assiste. Ah, aquele. O Sancton nem no Globispost. Tô caimou, tô caimou minha cuda. Porra. Tô caimou minha cuda, porra. Porra. Nem no Globispost. Quase no Zergão. Tô caimou minha cuda. Vou jogar todo esse. O Sancton tá esquecido. O Sancton tá esquecido. Esquecido o quê, rapaz? Não, é. Tem também. Que mal começou a temporada, pô. Peraí, deixa começar o Brasileirão. Não arrumar nada. Cê sabe disso? Não arrumar nada. Tu tá os paquetim? Tu tá os paquetim? Tu tá os paquetim? Vai falar o quê do teu time? É. Aí não dá, não. Depois de... Depois de 200 anos sem ganhar nada de pé agora. E tu é o quê? Tu tá os paquetim? Você tá na minha cabeça. É isso. Só os paquetim, né? Ah, vou. E tem que é São Paulino pelo jeito. Tem não. Ah, peraí. Eu comecei agora. Eu vou jogar só essa. Não. Peraí, deixa eu terminar essa aqui. É, aqui não é. Cai e morre. Ih, o cara caiu na 12. Corre, velho. Ah! Os caras subiu. 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 Ô tio, me salva aqui. Me salva aqui. Me salva aqui. Você vai lá e corre. Tá lógico. Eu não sabia que eu ia cair. É, eu não sabia não, né? Você me viu cair, né? Valeu. Ah, nada a ver. Eu já tinha corrido. É. Eu vou nessa, valeu. Valeu, valeu. Valeu. Machado, eu chamo aí. Pô, vai se lascar, tio. É, eu que vou me lascar, né? Ó, o Lelê tá online, né? Chama ele. Será que ele pintou o belo? Ô, Lelê. Tá no discórdio, pô, tá? Criar o grupo de novo, peraí. Vou no WhatsApp aqui. Vamos jogar uma do novo. Jogar o quê? Vamos jogar uma do novo, uma do? Não, pô, vou hackear. Bora, pô, uma do novo moda, porque ele tá só morrendo aí, tem que dar uma treinadinha, pô. Tá morrendo porque tá caindo igual doido. Ah, pra falar nada, Lu. Cê se matou, uai. Se matei. É mentira? Vai falar que é mentira minha. Lógico que é mentira. É, seu safado. Nossa, errou ela. Fala nada com cê não, Yuri. Fale mesmo não. Tudo que cê fala, cê tá errado? Não fale mesmo não. Cê não é paraíba não, rapaz. Conversa direito. Fala do jeito que eu quiser. Conversa direito, cê não é paraíba. Cê não é paraíba. Cadê o... Chama aí nessa porra, senão eu vou jogar solo. Espera aí, pô. Tô trocando de roupa aqui, rapidinho. Cada coisa que eu escuto, véi. Cê tá errado, uai. Ah, minha boca, tua cara. Ó, cê nem terra, rapaz. Ó, já falei para se respeitar. É assim conversa com seus sérgio. Ó, selecionou o puta. Vai, selecionou o bolado. Ó, tô bom. A começar de novo. Eu tô de coração Ô, silêncio, silêncio Tô ouvindo o áudio, peraí, velho, cala a boca aí Cadê o senhor? Peraí, eu vou ouvir o áudio Deixa eu mandar essa pra ele, hein O que foi, Bart? O que você quer? O que você quer, rapaz? Você quer atenção? É Então tá bom Pronto, bora Peraí, tô mandando mensagem pro ele aqui Falou nada, não? Peraí Quem é um corno manso? Ele tá montando o grupo já faz meia hora Ele deve tá ocupado Então... O cabizete tá queimando Acho que não acabou não, senão ele tinha postado Você tá lavando O cabelo caiu, deu ruim Pintando, pintando Dizem que tá pintando, pintando Aí Oi, Yuri Você pinta com o meu pinto? Vai se fuder, louco Bora, Thiago, vai nós três mesmo Nós três, bora Bora, nova moda, pô Esse moda aqui é chatão Chatão Você tá morrendo, hein, seu safado Eu tô gostando Então um moleque aí, ó Não, não chama não Se for aquele moleque burro de ontem, não chama não Que isso Não é, né Não é aquele de ontem, é meu amigo Não, não é Aquele é um burro Eu deito dois na casa E o outro ele chega E eu com quase morrendo Ele vai salvar você Você viu? Eu fiquei puto, mano Nem eu falei de ação do meu, não Parecendo o Ju, mano O Yuri, mas você tem que entender Todo mundo, velho Nem todo mundo Tem maldade igual a gente já tem, não, velho Ai, tu tem porra de maldade Tu não sabe nem jogar ainda Você sabe, né Eu sou lógico Sou experiente já Você é, você é Sou veterano Agora tu é amador Eu sou, eu sou amador Você é pro play, né Lógico Tô vendo você é pro play E pro play não morre, não, é Tô falando que você é pro play não morre, não Tô falando que falta muito pra você chegar Falta muito pouco Ainda falta muito ainda, pô Pra tu chegar no ruim Tá no nível mais baixo É Imagina quando eu tiver no nível alto Pronto Vou botar os caras demulados do Drupal Pô, mano, deixa, passa a calma pra mim aí, ô... Vai ser Brasil Passa a calma pra mim aí, ô Thiago Tiagão Cê sabe, vai ser lá Tiaguinho Tiaguinho, Tiaguinho Tiaguinho, Tiaguinho Caroto Te fudeu, mano Cês entendem o bagulho certinho Vem parar de ir Ah, tá louco Você tem a maior ideia de Jack, véi De Jack não, ué eu tô gente não me espalhou o que tá dente devagar mas é mano vai te foder tu gosta, tu só pensa na cabeça de baixo, né? tu gosta você não tira a cabeça da boca, cara? tô tô só relatando que eu tô ouvindo o cara o cara não tira a cabeça da boca, vai falar que é mentira agora Pô, vai te fuder, louco! Por que que você fica boado? Porque eu tenho razão, porque... Porra, vocês fiquem aí falando merda! Uai, você fala merda! Eu falo merda porque vocês me conheciam! Deve ser! Tá todo mundo na moralzinha, concentrado, jogando do nada! Você vai zoar a cabeça do cara! É a gente que influenciou! Mas eu aprendi com vocês no passado! Eu tô falando agora no presente! Agora já tá estragado, né? Hã? Agora você já tá estragado! Já tá estragado, Jair! O cara tá estragado aí! Que corno manso! Aí, Thiago! Thiago... Thiago é outro corno manso! Calma, pode deitei um! Pô, vai tomando! Pô, mano! Dois esquadros! Dois esquadros! Opa! Assim ele existe daí, ó! Que c... É a... É a... Ai... Mas... Mano, né! Tem... Ainda faz eu morrer, mano! Ó... aonde é é aqui ai 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 juta é feio ai juta é feio tira essa webcam parece um Thiago doida igualzinho bota sai parece ron o cara não parece sabe também o bichinho é perra take 10 olha que lindo olha os cara roubou minha kill o 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 ai 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 Pô, teu cara já tá na garita, essa porra. É, né? Fala nada que cê, não. Sim, bora. Cadê o viadinho do Yuri? Tá trazendo de costa. Eita. Ah, eu tô montando o grupo também, tem meia hora. Fecha a live, o que que eu tô?